E aí, beleza? Você aí que acompanha meu canal já deve ter percebido que de uns tempos pra cá eu mudei a afinação da minha guitarra, né? Eu tô utilizando agora a guitarra afinada em Ré. Não é em Ré maior, não. É tudo em Ré. O que era Mi, agora é Ré. O que era Lá, agora é Sol. O que era Ré, agora é Dó. Afinei tudo um tom abaixo. E por que eu decidi fazer isso? Primeiramente, não foi uma decisão que eu tomei da noite pro dia. Foi uma coisa gradativa. Fui ligando alguns pontos. Então, vamos falar aqui, primeiramente, dos pontos principais. Eu mudei o calibre da minha corda, que também foi um fator que eu não decidi da noite pro dia. Eu usava 0,9. Durante a minha vida toda eu usei 0,9. E agora eu tô usando 0,10. Afinava em Mi e agora eu tô afinando em Ré. E agora eu vou te explicar o porquê. Tudo começou primeiramente pelas cordas. A primeira observação das cordas. Eu sempre toquei com 0,9 porque achava mais confortável, mais molinho pra tocar, pra fazer os bands, pra fazer two hands, pra fazer arpejos. Enfim, tudo mais confortável. E eu sempre vi que é muito mais popular, é muito mais comum você ver os outros guitarristas tocando de 0,10. Aqui e acolá você encontra outro que toca com 0,9. E claro, tem muita gente que toca de 0,9. Grandes guitarristas tocam com... Grandes... Mexi no microfone aqui. Grandes guitarristas tocam de 0,9. O Eduard Anu, por exemplo, é um grande guitarrista, uma lenda, um mestre, o nosso guitar idol aqui no Brasil. E o cara toca de 0,9 e o som é maravilhoso. Quero ver quem é o macho aí que vai dizer que o som dele é ruim. Não é, meu amigo. E o cara toca de 0,9. Tem também aquela brincadeira de dizer que 0,9 é corda pra mão de alface, não sei o quê. Mas ó, uma coisa que é fato. Uma corda que é 0,10, claro, tem mais aço ali, né? Então vai ter mais material para o captador enxergar, pro captador captar. Então aqui vai ter mais trabalho de magnetismo. É diferente de uma 0,9 que já tem menos material, ela é mais fininha, então o captador vai enxergar menos ela. Já uma corda mais grossa, o captador vai enxergar melhor. Então, consequentemente, você vai ter uma captação melhor, talvez aí uma sustentaçãozinha melhor, vai ter um sustain melhor. Se tiver algum luthier, alguma galera aí que seja mais entendida desse ramo aí, comenta aí, deixa a sua opinião. Eu também não sou dono da verdade, eu posso até estar falando um erro aqui, mas eu estou falando baseado no que eu imagino, tá? Bom, a corda mais grossa, o aço ali e tal, passando na frente do captador, o captador vai enxergar mais. Vai melhorar mais a captação, vai dar mais sustentação, enfim, tudo é um pouco mais. Beleza, então 0,10, 0,9. 0,9 mais molinho, 0,10 mais duro, porém com a captação melhor. É por isso que a galera fala, ah, 0,10 tem um timbre melhor, não sei o que, beleza. Aí vem a questão da afinação. Eu fui gravar o vídeo da música I Believe in You, da banda Striper, o vídeo está aqui no meu canal, se você quiser acessar depois aí. E eu afinei a minha guitarra igual com a afinação da banda, que é em mi bemol. Eu tive que fazer os ajustes aqui na Floyd Rose, porque eu mudei a afinação. E eu percebi que quando eu estava tocando, o timbre da guitarra mudou. Era o mesmo preset que eu usava na pedaleira, mas eu percebi que o som da guitarra mudou, porque a afinação baixou, então a vibração das cordas mudaram. Consequentemente, a voz da guitarra mudou, vamos dizer assim, tá? Para te dar um exemplo mais claro, para você entender mais ou menos assim na cabeça, o que eu estou falando aqui, é como se a tua guitarra afinada em mi, ela dissesse, a palavra, a voz dela fosse A. Mas se você afina ela em mi bemol, ao invés dela dizer A, ela vai dizer R. Entendeu? Ficou um pouquinho mais... Se você afina ela em Ré, ela vai falar R. Se afina em Dó, vai... Cada vez vai ficando mais capirotal ainda, vai ficando mais aquele som do mal, entendeu? Então, eu percebi que realmente o som da guitarra ficou mais malvado, né? Mais malvadinho ali no mi bemol. E eu fiquei bolado com aquilo. Depois eu peguei minha outra guitarra aqui, que inclusive tem até uma captação melhor. Eu gravei com a outra guitarra, que tinha uma captação chinesa, enfim. E eu com a outra guitarra, com os captadores da Dimazio, captador bom, captador caro, enfim. Mas o som ainda ficava aquela coisa mais agudinha, mais bonitinha ali e tal. E eu fiquei bolado. Aí eu ainda passei um tempo ainda usando essa guitarra em mi bemol. Tocando algumas coisas aqui. Eu realmente o som eu achei bem mais interessante. As cordas ficaram mais molinhas ali e tal. Mas o que era chato... O chato é que às vezes eu ia tocar uma música, tirar um cover, tirar algum solo, Tocar alguma música a mim. Principalmente pra tocar minhas próprias músicas, que foram gravadas todas com afinação padrão, né? Então eu tinha que tocar tudo... Uma casa na frente. Tudo meio tom a mais na frente. Então ficava realmente muito ruim. Ficava chato. Apesar de eu estar adorando a sonoridade que a guitarra ficou. Mas realmente não estava prático pra tocar o que eu já tinha gravado. Até mesmo pra eu tocar outras coisas. A menos que eu fosse tocar músicas de uma banda que já afina em mi bemol. Como Guns N' Roles, Striper, White Cross. Essa galera utiliza a afinação em mi bemol. Então eu resolvi arredondar o negócio. Ao invés de eu ficar logo tocando ali só naquela metadezinha ali do mi bemol, ou uma casinha na frente, eu preferi ir logo arredondar, logo pra Ré. Ah, já que eu gostei porque o som ficou mais encorpado, mais grave, você vai arredondar logo pro Ré, pra ficar logo mais malvado ainda. Aí fica legal porque eu já tenho uma tonalidade mais redonda. O que era Dó vai ser Ré. O que era Dó... Quer dizer... O que era Dó, agora eu vou tocar no Ré na frente, que é pra compensar a tonalidade que mudou da afinação. Então o arredondamento fica melhor. Quando eu precisar tocar um Ré dali, basta eu fazer esse... No meu caso é o Mi, né? Vai ficar esse somzão mais... Olha como fica o som. Beleza. Então, no geral foi isso. Eu arredondei logo pra Ré porque ficou logo mais simples. E algumas músicas minhas até deu pra continuar tocando com essa afinação nova e a afinação do jeito que já tava. Algumas músicas eu precisei regravar novamente porque na hora dos solos eu precisava de corda solta, como em Wolverine aqui, ó. Eu precisava dessa corda solta. Então, foi mais por isso que eu tive que arredondar. Ah, sim. Aí vem a questão da vibração. Porque eu usava 0,9, né? Então eu coloquei em Mi bemol ainda com 0,9. Só que uma 0,9, meu amigo, pra tu botar afinado em Ré, aí já não presta. Vai ficar... As cordas vão ficar muito mole. Vai ficar um pleque-pleque sem fim. A sustentação vai ficar horrível. Não presta. Aí tu tem que aumentar o calibre da corda. Aí foi que eu entrei com a 0,10. Aí eu botei a 0,10 e afinei em Ré. Aí deu certinho. E o mais legal disso tudo, ó, presta atenção. Isso aqui é o grande lance. Se você tem uma guitarra afinada em Mi com corda 0,9, basta você pegar uma corda 0,10 e afinar em Ré, que você praticamente não vai precisar fazer nenhum ajuste na sua Floyd Rose. Não vai precisar fazer aquele ajuste dos parafusos porque mudou a tensão. Não. Vai ficar praticamente a mesma coisa. Se tiver alguma diferençazinha, vai ser muito mínima. Uma coisinha de nada. Beleza? Então você vai ter um som mais encorpado. Vai ficar molinho pra você tocar. Não vai ter aquela dificuldade. Ah, mudei pra 0,10 e a 0,10 é mais dura. Não, dessa forma não vai ficar, não vai ficar duro. E foi isso. Eu gostei, gostei bastante. Isso foram, passei muitos dias, acho que meses ainda, até eu realmente decidi utilizar desse jeito. Como eu falei, muitas músicas minhas, eu tive que regravar, fazer outro backtrack com afinação em Ré. E eu particularmente estou muito satisfeito. Faça um teste, pra você não ter problema de regulagem. Faz como eu falei, se você já tem uma guitarra que utiliza corda 0,9 e afina em Mi, bota uma 0,10 e afina em Ré, que você não vai ter problema. Agora, se você já tem um extrato, um modelo Les Paul, que é ponte fixa, é só trocar a corda e está valendo. Beleza? Então é isso pra você... Então é isso aí pra você que tinha essa... Desculpa. Pra você que tinha essa dúvida, essa curiosidade de saber, ah, o Azel mudou a afinação da guitarra dele, por que ele fez isso? Durante tanto tempo ele usou 0,9, afinando normal. Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa um like aí, deixa seu comentário. Se você também tinha essa dúvida, eu acredito que esse vídeo deve ter te ajudado bastante. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus. Valeu! Um grande abraço, tudo de bom. Um grande abraço, tudo de bom.